Salve, salve galera, tamo junto, Diego DDL na voz Vim aqui pra poder fazer um vídeo pra vocês, agradecendo 2017 E é de forma diferenciada, de forma simples, mas de coração Espero que cês curtam Yo, yo Tipo assim então Galera, eu agradeço por 2017 aqui na voz Diego DDL Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece Então adeus, 2017 vai entrar, 2018 é o ano da voadora Salve pros vencedor, salve pras vencedoras E é tipo assim, a cada dia evoluindo Cê tá ligado, Jão, então a rima vai fluindo Mandando som, deixa um salve pros Karateka É nóis que tá, moleque, rumo a nova era Os Karateka e também os Jiu Jiteiro Salve pros Guerreiro Satisfação, em cima desse beat A cada rima, eu vou deixando meu palpite E é tipo assim, moleque, é nóis que tá fazendo rap Pra poder improvisar, a gente chega Pra poder evoluir Cê tá ligado, meu mano, que aqui eu sei fazer um free Style, eu vou comandando um baile Em cima dessa base, Jão, é desse jeito Máximo respeito pra você, guerreiro Que lutou, acreditou e também compartilhou Cada som aqui que o Diego lançou Satisfação total, a rima vem de coração É nóis na missão, bota fé, assim eu vou Cê bota fé, eu vou em nome do Senhor Por onde eu passo, eu levo a paz e o amor É tipo assim, a métrica é louca Eu vou, eu vou que vou Tô que tô, vou que vou Vou que nenhum kamikaze de CN Bota fé, só pregando a verdade E é de CN, cal das novas GO Conexão 64, te livrando dos BO Só, tipo assim moleque A gente vai seguindo Bota fé, cada rima evoluindo Salve pra você, satisfação Diego DDL, tamo junto na missão, irmão Satisfação Deus abençoe a cada um de vocês, irmão Cada um de vocês que compartilharam o som Que curtiram, que acreditaram na parada Então, é nóis que tá, obrigado